Se você não tiver nenhuma dessas habilidades, jamais você será um operador de caixa. Quer saber quais são essas habilidades que estou falando? Fica até o final dessa aula que você já vai descobrir. Fala pessoal, já estamos de volta, mas antes do início eu quero te pedir para se inscrever nesse nome vermelho aqui embaixo, a deixar aquele like e comentar se você ficou até o final, você vai comentar aí embaixo quem ficou até o final para ganhar um ebook de operador de caixa inteiramente grátis. Comenta aí embaixo, quem não é do grupo do Telegram, vou deixar um link aqui porque além desse ebook vai ganhar mais um bônus por fora, vai ter mais um presente, então não perde tempo e entra no grupo lá do Telegram, ok? Compartilha também esse vídeo aí com os colegas de vocês que estão querendo aí ingressar nessa profissão, beleza? Então vamos deixar de enrolação que a aula de hoje vai ser super rápida, fica ligadinho aí, vamos lá. Vocês já estão careca de saber que o operador de caixa vai realizar o que a gente conhece como sistema capitalista, ele vai trocar o produto pelo dinheiro do cliente, o cliente vai comprar o produto, você vai pegar o dinheiro que o cliente vai estar lhe entregando, então você vai estar trabalhando com o dinheiro e vai estar trabalhando também com o atendimento, você vai atender o seu cliente. Então é basicamente isso que o operador de caixa faz. Então vamos lá para as habilidades essenciais que todo operador de caixa precisa ter. A primeira habilidade é a atenção. Como a gente acabou de falar, o operador de caixa trabalha diretamente com dinheiro, você vai estar recebendo os valores do produto que o cliente vai estar adquirindo no estabelecimento, na loja, então você vai estar trabalhando com dinheiro, recebimento de valores e vai estar trabalhando com atendimento ao público. Nunca esqueça disso, que você também é um atendente, você também é um vendedor, a gente vai falar mais à frente sobre isso, ok? Você precisa ser uma pessoa atenta, você jamais pode ficar no caixa desatento, mexendo no celular, pensando na vida, na porta da bezerra, do cabrito, não, tem que estar atento. Outra habilidade é você ser bom em contas e gostar da matemática. Já coloquei dois aqui. Ser bom em contas e ter gosto pela matemática. Ter gosto. Não precisa gostar, não precisa ser o expert da matemática, não precisa ser o gênio da matemática. Para o seu operador de caixa, você precisa pelo menos saber as quatro operações. Multiplicação, divisão, adição e subtração. Tem que saber as quatro operações e saber tabuada. Gente, isso é o básico, isso é fundamental. Você precisa saber disso daí para poder trabalhar na operação de caixa. Então, ter gosto pela matemática é uma das qualidades essenciais também. Ter agilidade. Tem que ser ágil. Quem é que gosta de ficar horas e horas em uma fila de um caixa, um caixa lento, que passa uma eternidade para poder passar a compra de um cliente, você lá mofando. E às vezes você não tem nem para onde ir, porque é pequenas compras, só tem ele mesmo. Então, é chato. E realmente é muito difícil você manter o seu emprego se você não tiver agilidade. Então, agilidade é, sim, essencial para um operador de caixa. Tem que ser simpático. Não pode estar de mau humor, de cara fechada na operação ali no caixa. Tem que ser simpático. Paciência, porque vai ter clientes que vai te perguntar, que vai te fazer questionamentos. Vai ter cliente chato, vai ter cliente que é realmente cabuloso. Então, você tem que ter muita paciência e sempre trabalhar com bom humor. É aquele clichê, né? Nunca leve os problemas de casa para o trabalho. Sei que isso aí, às vezes, se torna impossível. Mas o empresário, a pessoa que vai estar te contratando, não quer saber. Ele contrata o seu serviço. Ele não está contratando a pessoa que é você. Bom, a partir do momento que você veste a farda da empresa, o seu chefe, ele quer ver o seu serviço. Ele não quer ver você como é em casa. A partir do momento que você sentou ali no carro, você tem que produzir. Então, sempre tem que trabalhar com bom humor, com sorriso no rosto. Nem que seja aguado, mas com sorriso no rosto. É essencial. Essas são as habilidades essenciais que você tem que ter. Ter atenção, ter gosto pela matemática, agilidade, simpatia, paciência e bom humor. É claro que você precisa estar pronto para trabalhar com o atendimento ao público. Como a gente acabou de falar, você vai trabalhar diretamente com o público. Outra coisinha, pessoal, nunca esqueça que todo operador de caixa também é um vendedor. É o que eu sempre digo nas nossas aulas. Todo operador de caixa é um vendedor. Mesmo que você não venda um produto, você vende a marca da empresa. Então, você é um vendedor. Você não vai só pegar o dinheiro e colocar no caixa. Você também vai atender o público. Sempre coloque isso na sua cabeça. E para a gente fechar essa aula de hoje, tem outras habilidades que você precisa ter. Que é a comunicação e a agilidade. Essas duas habilidades têm que andar juntas. Qualquer pessoal. Então, sempre seja comunicativo e ágil durante a operação do caixa. Também a comunicação é uma das habilidades essenciais que você precisa ter na operação de caixa. Saiba estar pronto para os conflitos que certamente irão surgir. Sempre, gente. Sempre. É praticamente diariamente. Sempre haverá conflitos. Quando a gente fala conflitos, né? Tem relação não só apenas ao cliente, mas como colegas de trabalho também. Então, sempre vai surgir conflitos, desentendimento. O cliente vai se queixar de alguma coisa. O seu colega de caixa lhe prejudicou em alguma coisa. Então, você tem que estar pronto para os conflitos. Grava isso, pessoal. As habilidades essenciais para se tornar um operador de caixa é ter atenção, comunicação, ter gosto pela matemática, ser ágil, trabalhar com simpatia, ter paciência e bom humor. Essas habilidades serão procuradas em você a partir do momento que você for para a entrevista. A partir do momento que você for para a seleção. Se você não tiver essas habilidades, você já não vai passar. Se você passar, é porque o entrevistador encontrou essas habilidades em vocês. Então, tenha essas habilidades. Se você não tem uma dessas, está em falta, então trabalha isso daí em você, que com certeza você vai chegar. E se você tiver dificuldade, é só chamar no WhatsApp ou no grupo do Telegram, que eu vou estar te ajudando a desenvolver essas habilidades, que é bem fácil, precisa trabalhar mentalmente, que você consegue. Então, essa aula de hoje, se você gostou, inscreve no canal, deixa o like e não esquece de visitar os links que eu deixei aí para vocês. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.